Ô Inácio! Vem aqui! Que foi mãe? Olha o presente que a tomadinha mandou! Uma cadeira da X-Terracer! Ei mãe, essa cadeira é minha. Eu sei menino, mas tua mãe não pode usar? Eu que te dei a vida, te dou comida, lavo suas roupas, arrumo seu quarto. Mas é assim, uma mãe é para sem filho, mas sem filho não é para uma mãe. Qualquer dia eu vou sumir, aí vocês vão me dar valor. Tá bom mãe, pode usar a cadeira. E eu vou sentar em quê? Tchau, tchau!